Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. Não, se o Vasco chegou nessa altura que a gente tá no meio da tabela e semifinal de Copa do Brasil, se eles jogam a temporada toda, a gente poderia estar até um pouco mais acima. Cara, o Jair é titulado de Atlético Mineiro há pouco tempo, cara. O Jair, eu só tenho um desacordo contigo, eu sou fã do Jair, gosto muito dele. Eu acho até que dois volantes do Vasco, ele é o mais técnico. Eu acho ele mais técnico do que o Paulinho. Apesar do Hugo Moura viver numa fase absurda. Eu acho o Paulinho o melhor jogador que o Jair no combo, no conjunto da obra, porque ele é motosinho, ele vai e volta, ele marca, ele joga. Eu prefiro o Paulinho ao Jair. Porém, tecnicamente falando, nesse quesito, eu acho ele o jogador mais técnico e mais lúcido do time do Vasco. Mas o Jair no Vasco, ele não conseguiu ainda entregar tudo aquilo que a gente imaginava. Fica muito na expectativa do que ele pode vir a entregar, do que de fato ele entregou. Ele até chegou a pegar banco algumas vezes. Agora, o grande cara pra mim, que na minha opinião era o melhor jogador do time, a galera fala muito do Verrete, mas pra mim o grande jogador do time era o Paulinho. O Paulinho pra mim era o grande jogador do time. Pra mim, hoje em dia, no mundo ideal, com todo mundo bem. Hugo Moura e Paulinho. Hugo Moura, Jair e Paulinho. Porque eu compro a briga de ter três homens no meio de campo. Que sejam físicos e que corram. Por isso que eu reclamo muito, lá no chard que eu já bati nessa tecla mil vezes. Eu não concordo que o Coutinho jogue de terceiro homem de meio de campo. Eu sinto que a gente perde o melhor do Coutinho, ele buscando bola lá atrás pra fazer a saída de bola. Eu não gosto disso. Eu gosto do Coutinho, no lado onde ele foi um dos melhores do mundo. De ponta à esquerda. Onde ele foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa de 2018. Ele jogou mais que o Neymar na Copa de 2018. Ele era uma referência técnica junto com o Neymar. Então, isso não tem tanto tempo assim. Então, tipo assim, eu colocar ele... Pô, ele perde a área. O que ele fez contra o Atlético Mineiro? Gol. Um golaço. Um golaço. Pra mim, ele tem que estar ali. Eu sei que a gente perde fisicamente de questão de correria e tal, mas o Vasco só tem esse estilo de jogo desde meio do ano, cara. Eu sei que é o que o Rafael Paiva conseguiu. Só que tá na hora, pra você ganhar um título, você tem que mudar um pouco a chavinha. Tem que mostrar algo a mais, senão você não é campeão. Vai buscar virada a todo jogo? O Vasco jogou bem quantos jogos nessa Copa do Brasil? Cara, o primeiro tempo do jogo do Água Santa. O segundo foi uma tragédia, tomou a virada e conseguiu o gol no Abafa. Quanto o Fortaleza jogou bem, que o time é bom. O segundo tempo do jogo do Atlético Paranaense... Tô falando de tempo, não tô falando nem de jogo. Nem de jogo, jogo não tem. Difícil, cara. Não lembro do Vasco ter feito um grande... O próprio jogo do Marcílio Dias lá, foi aquela coisa assim... Eu acho que contra o Fortaleza é o melhor desses, apesar de ter sofrido em momentos, mas é um bom time do Fortaleza. Então é uma partida disputada que foi pros pênaltis. Se pegar 90 minutos de um jogo, talvez tenha sido o combo de primeiro base. Sendo que na ida a gente foi amassado. Não sei como a gente tomou gol. O Léo Jardim pegou muito, os caras chutaram a porra. O gramado tava horroroso. Graças a Deus. Pochettino tentava jogar, não conseguia, a bola rebatia. Mas então, eu acho que o Vasco tem que virar a chavinha pra ser campeão. Não dá pra ficar dependendo de virada, dependendo de Verrete, cabecear uma bola aleatória e fazer o gol. Então, pra mim, o Vasco ideal seria com três homens de meio campo e jogar o Coutinho pra esquerda, junto com o Verrete. E aí, depende. Vai ter que ser o Emerson Rodrigues. A gente vai ter que depender de um caguete dele na hora de, tipo assim, ele é 8 ou 80. Ou ele é craque, ou ele é bagre. Tipo, não tem como... Não tem meio termo. Não tem meio termo. Tipo, ele puxa os contra-ataques que a gente fala assim, Caraca, pô, o gol que ele fez contra quem? São... Não, não, São Paulo não. Ele puxa o contra-ataque contra... Contra o Bragantino não, contra o São Paulo. Não, não, São Paulo que fez o gol. É o Estrela. É o Estrela. É verdade, é o Estrela. Cara, foi um jogo que o Vasco virou. Vasco virou. Ele puxa o contra-ataque, aí todo mundo fala, toca, 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 toca. Ele vai e leva, dribla. Tio Ryan passando na direita. Ele vai, dribla e faz o gol. Ele é isso. Só que, hoje em dia, a gente não tem DVD. A gente não tem Adson. Foi o Atlético Paranaense, não? Aí o Hugo Moura... Não, o Hugo Moura faz um gol que é anulado. Que é anulado. Aí depois... O Verrete. O Verrete faz o gol. De cabeça. É isso. No Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Eu acho que foi contra o Atlético. É, foi isso mesmo. Inclusive, o chat ajuda a gente aí, por favor. É, foi isso mesmo. Contra o Furacão pelo Brasileiro. Léo Sobral. Então, a gente tem que depender disso. Eu acho que, hoje em dia, não tem como fugir do Emerson Rodrigues. Porque a gente tem que ter uma válvula de escape. Ainda mais no meu time ideal, jogando com o Coutinho de ponto esquerda. E eu acho que, tipo assim, com o Coutinho de ponto esquerda e com o terceiro nome de meio de campo... Hoje em dia, o que eu pensaria com o terceiro nome de meio de campo? A torta do Vasco vai me odiar. Mas o meu meio de campo hoje seria o Hugo Moura, Cocão e Esforza. Deus me livre! Faz isso não! Sabe? Porque eu acho que o Esforza... Realmente, por quê? Porque o Esforza não é muito de marcação. Por isso que a gente não gosta muito dele. Por isso... Mas ele tem um mínimo de caguetes. Ele era o primeiro volante da seleção argentina. Então, mas tu quer ele jogando de primeiro ou de... Terceiro. Terceiro. Mas aí tem um problema. O Esforza, como característica, ele é um jogador que ele não sabe jogar de costa. Ele tem dificuldade quando ele tá numa parte do campo mais congestionada que o jogo é pegado. Até porque ele é lentão. Sim. E ele consegue dar a melhor saída de bola de primeiro. Quando ele vem pegar a bola no pé do Isagueres. Mas primeiro não tem condição dele jogar. Não, concordo. Por isso que eu não vejo os três jogando junto. Mas eu vejo ele pegando a bola lá de trás e carregando e deixando o Hugo Moura mais livre. Eu vou lembrar, não vou lembrar exatamente qual foi o jogo, mas o Paiva fez alguns jogos com os três. O Esforza jogou muito bem. E fez contra o Cruzeiro? Não lembro qual foi o jogo. Não porque já era o Paiva. O jogo do Cruzeiro era o maluco da boina lá. Nosso Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. É, era o Álvaro Pacheco. Porque eu vejo os dois jogando melhor, tanto o Cocão como o Hugo, quando eles jogam de primeiro, um do lado do outro, jogando de frente. É contra o Corinthians? Não lembro. Que ele faz o gol de falta? Não, não é não. Foi um jogo que o Vasco não venceu. O Hugo Moura, ele consegue vir de trás. Tanto que o último jogo agora contra o Juventude, o jogador que mais finalizou no gol foi o Hugo Moura. Ele chutou quatro bolas no gol. Mas o Hugo precisa vir de trás. Quando ele joga mais adiantado, ele já não rende tanto. E o melhor marcador da gente é ele. Pra mim não faz sentido empurrar ele pra frente e abrir mão dele de primeiro homem. Então, pra mim, jogando com esforço de terceiro homem de meio campo, eu tô falando terceiro homem porque é questão da posição que tá lá. Volante. É pra liberar mais o Piton, pra fechar ele com o Coutinho e a gente ter um lado esquerdo mais forte. A gente ter o lado esquerdo, que vão ter duas opções. Vai ter a opção de abrir a ala pro Piton cruzar e o Coutinho pra poder driblar e chutar cruzado, pra poder ele mesmo fingir que ia tocar pro Piton e fazer uma jogada individual. Ou ele mesmo, o Piton abrir, puxar a marcação, ele cruzar pro Verrete. Eu acho que dá mais opção no que a gente é melhor. Quando a gente tem um time que, na minha visão, é pior tecnicamente do que o nosso adversário, a gente tem que pensar no que a gente tem de bom. O que a gente tem de bom? O cruzamento do Piton pro Verrete. A gente fez isso no primeiro jogo? Não fez isso no primeiro jogo. O Lucas Piton não existiu no primeiro jogo porque eu senti que o meio de campo estava muito sobrecarregado. Eu acho que o Piton tava sentindo um desgaste físico da batida de jogos também. Tu sentiu também que ele não conseguia correr pra voltar pra marcar, mano? Então, eu acho que ele tá meio afogado. O Piton, ele jogou 42 dos 47 jogos. 42 dos 49 jogos. É, ele e o Verrete estão ali. Ele joga praticamente todos os jogos, quase não é substituído. Eu acho que ele deu uma afogada. Vem a data FIFA agora. Sim. Vamos ver se ele volta ali. É zerado. Fala, galera aí! Chegou até o final do corte? Curtiu? Então, dá essa moral, se inscreva pra gente aí e ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte.